Os candidatos chegaram à emissora acompanhados de assessores e apoiadores de campanha. A posição no cenário e a ordem de perguntas foram sorteadas para que o debate fosse iniciado. No ar, durante o primeiro bloco, Clodoaldo Gazeta do PSD e Raul Gonçalves do PV tiveram dois minutos para se apresentar. Em seguida, cada um fez uma pergunta de tema livre ao oponente, com direito à réplica e à tréplica. Meio ambiente e educação foram os assuntos abordados. No bloco seguinte, foram sorteados temas elencados pela produção do debate e cada candidato fez duas perguntas. Já na terceira rodada, eles novamente tiveram duas oportunidades para fazer questionamentos com tema livre e escolheram discutir sobre cultura, saúde e esporte. Os candidatos vão agora para o último bloco do debate e cada um deles vai ter direito a uma pergunta com réplica e tréplica e também dois minutos para as considerações finais. Por isso, agora eles recebem as últimas orientações dos assessores. Uma forma de reforçar as propostas de campanha e convencer os eleitores que ainda não decidiram o voto. Fim do debate e o clima era de dever cumprido. Gostei muito da dinâmica do debate. A gente pôde aprofundar os temas, falar bastante sobre a importância da mudança da cidade de Bauru a partir do ano que vem. Saio muito satisfeito com a apresentação das nossas propostas. Tenho absoluta certeza que a gente tem um plano de governo que é compatível com a cidade, que é a cara da cidade de Bauru para Bauru real. E, se Deus permitir, a gente vai estar lá governando a cidade a partir do ano que vem para fazer as transformações que a cidade precisa e que a população de Bauru espera. O debate serve exatamente no segundo turno para fazer uma comparação entre um candidato e o outro candidato. Nós temos um projeto para fazer com que as coisas que são reais possam ser realizadas. E a população tem que saber o seguinte, qual é o candidato que não está vendendo fantasia, que está vendendo a realidade, que tem um projeto pé no chão. O nosso projeto é pé no chão. Aquilo que nós estamos falando, eu vou conseguir realizar. Nesta edição do segundo turno, o debate foi mais uma vez realizado em parceria com o Jornal da Cidade. É a segunda eleição consecutiva que os dois veículos se unem para cobrir a corrida eleitoral. Ambas têm em comum o fato de ter a obrigação de tratar dos grandes temas que são de interesse da comunidade. E a eleição é um deles. E por isso nós nos fizemos presentes ao longo de vocês, cumprindo esse papel institucional. E o segundo grande aspecto, que eu queria ressaltar, que pouco se fala aqui, é o trabalho que dá para fazer um debate. O telespectador que está em casa talvez não tenha noção do quanto é trabalhoso concatenar tempo, intervenções, luz, imagem, som, cenário e tudo mais. Então, parabéns a vocês da TV Unesp e nós estaremos sempre juntos. Compromisso com o eleitor e com a cidade. Esse é o papel da TV Unesp agora e depois das eleições. A presença da TV Unesp no processo eleitoral, organizando, promovendo os debates entre os candidatos, é uma demonstração muito clara da importância deste meio de comunicação, que é um meio de comunicação público, que visa o fortalecimento da democracia. E com essas ações, ela se firma no cenário municipal como um meio de comunicação muito relevante dentro desse processo. A gente já está realizando esses debates já pela segunda vez. Então, desde que a televisão entrou no ar, nós sempre estivemos preocupados em oferecer à população esta oportunidade de conhecer as propostas dos candidatos.